Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje nesse vídeo aqui nós vamos dar continuidade então ao vlog que eu fiz lá em Póvoa do Varzim Hoje eu não tenho almoço com a Malu, mas estou aqui tomando um vinho aqui, fazendo um brinde então aqui para os meus inscritos Tanto os meus inscritos já não sigam, quanto esses inscritos que estão chegando agora no canal Então eu faço um brinde a vocês agora mesmo sem ter o almoço da Malu Bom, então nesse vídeo de hoje, como eu não tinha ali na hora, o celular acabou descarregando a bateria, deu um tilt no celular Eu não consegui dizer ali onde eu estava passeando, então hoje nesse vídeo vocês vão ver a Igreja Matriz Que infelizmente também estava fechada no horário que eu fui, só abriria às 3 da tarde, então eu não consegui voltar lá Porque eu iria voltar para o porto no mesmo dia, então não tinha como eu voltar na Igreja Matriz Então da Igreja Matriz eu fui até o Museu de Etnografia e História de Póvoa do Varzim É muito bonito porque conta ali a história, porque Póvoa do Varzim, ela é uma cidade referente à pescaria Então no museu conta ali a história da cidade em si e também das pessoas que viviam ali, referentes então a esse tema Bom, então eu espero que vocês gostem do vlog que eu fiz então, tanto ali passeando na Igreja da Matriz, como também ali no Museu de Etnografia de Póvoa do Varzim E amanhã nós vamos dar sequência então com outros locais que eu acabei passeando lá Então se você gostou não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal Se você não é inscrito ainda se inscrever, ativando o sininho também para receber as notificações dos novos vídeos E eu te espero então no próximo vídeo, fique então agora com as imagens que eu fiz da Póvoa do Varzim Tchau 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 Tchau